Então, pra que serve o gatilho mental? O gatilho mental, ele serve pra, ao invés da mente do cliente pegar aquela informação e jogar pra fora, ele pega a mente do cliente e fala assim, cara, para um pouquinho. Ele bota aquela informação lá dentro da mente do cliente e a mente do cliente começa a processar aquilo de outra maneira, ela dá mais atenção pro que a pessoa está falando. Isso que é um gatilho mental. E existe vários tipos de gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais mais famosos e um dos que mais funcionam é o gatilho mental da escassez. O que é o gatilho mental da escassez? Nós, seres humanos, queremos ter as coisas. E nós vivemos num país capitalista, tá? O capitalismo ainda a gente compra com dinheiro. Então, a gente tem dinheiro pra quê? Pra ter poder de comprar o que a gente quer, tá? Só que existe em algum momento que não tem o que a gente quer comprar. Então, por exemplo, se tu chegar num lugar pra comprar um carro novo, tá numa concessionária pra comprar um carro novo. Daí o que vai acontecer? Tu quer comprar lá um, sei lá, um Honda. Só que só tem um Honda. Só tem um Honda. O Honda da cor que você queria, do modelo que você queria e só tem um no estoque. E o vendedor te fala assim, ó, hoje de manhã uma pessoa já encaminhou a papelada e provavelmente amanhã de manhã ela vem pegar o carro. O que que vai acontecer? Ou teu servo vai falar assim, cara, eu quero muito esse carro, mas eu não posso. Tuamente vai começar a processar mil informações de como você faz pra ter aquele produto que você quer tanto. Porque você não pode ter. Então, sempre que um cliente se depara com a possibilidade de não poder ter um produto, a mente dele começa a pensar diferente. Porque ela não tem a resposta. A resposta não tá pronta. Porque a nossa mente, ela sempre quer fechar um ciclo. Sabe quando que vocês querem falar alguma coisa? Quando que a gente quer falar alguma coisa e a gente esquece do que a gente quer falar? O que acontece? A gente não fica uns cinco minutos sentando. Não, tenho que lembrar, tenho que lembrar, tenho que lembrar, tenho que lembrar, tenho que lembrar. Por que que a nossa mente faz isso? Porque a nossa mente tem que fechar o ciclo. Ela tem que ter o início, meio e fim. Então, quando tu quer comprar alguma coisa e essa coisa acaba, tá escassa, tá pra acabar, você tende a dar muito mais importância nisso. E isso é um gatilho, é um gatilho mental. Então, por exemplo, no mundo de internet, tá? O mundo de internet. Quando que eu comprei uma internet banda larga pela primeira vez, eu tinha internet discada. E aí, não era Oi, era Brasil Telecom, chegou na minha cidade. Só que a Brasil Telecom, na época, tinha os de Slã, que eu nem sabia que era de Slã, e eles falavam assim, ó, a gente só tem 24 portas. Eles chegavam na cidade, aquelas 24 portas iam, ó, num tapa. Elas voavam, sumiam. E as pessoas ficavam muito tempo querendo aquelas 24 portas. Elas ficavam muito, 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 muito tempo querendo aquelas 24 portas. E isso acabava dando um poder de autoridade, um poder de nossa, de desejo num determinado produto. Produtos caros, luxuosos, um dos fatos dele ser luxuoso é pra não poder todas as pessoas comprarem ele. Isso torna aquele produto também luxuoso. Então, tudo que é escasso, tende a atrair mais atenção das pessoas. Quando que tu bota num mercado últimas unidades, isso tende a vender mais. Sempre que tiver uma escassez, um produto tende a vender mais. No término de uma promoção, um produto tende a vender mais, porque tá acabando a promoção, né? Então, sempre quando a gente traz o término, o processo de a pessoa não poder mais comprar algo, porque tá acabando, isso é um gatilho que vai chamar a atenção da pessoa. Então, por exemplo, se um cliente chegar no teu provedor, e eu sempre falo pros provedores o seguinte, que o melhor dos mundos é ter uma rede cheia de clientes e não poder mais botar clientes na base. Aí eles falam assim, por que, Matheus? Tu tá louco? E eu falo, não. O melhor dos mundos é tu falar o seguinte, eu quero 40% dos clientes da cidade X. E conseguir os 40% dos clientes da cidade X e deixar a rede cheia, lotada de clientes. Por quê? Porque as pessoas que quiserem uma internet de qualidade, elas não vão conseguir comprar uma internet de qualidade. Vai ter que esperar numa fila de espera. E quando elas esperarem uma fila de espera, isso vai acabar aumentando muito o desejo pela tua marca. Vai aumentar muito o desejo pela tua marca, porque as pessoas não estão conseguindo comprar. E eu não tô falando que a gente tem que não ampliar a quantidade de caixas. Tô falando que é o seguinte, a gente tem que definir uma meta na cidade, a gente tem que definir uma meta dos clientes que eu quero da cidade. Eu quero os 40% dos melhores clientes da cidade. Fora dos 40%, eu não quero mais. Por quê? Porque eu vou pra próxima cidade pegar os 40% dos clientes. E eu vou pra próxima cidade pegar os 40% dos clientes. Então, a escassez sempre vai funcionar muito bem. Mas vocês não precisam aplicar uma escassez só porque não tem porta na cidade. Vocês podem fazer uma super promoção de um plano específico que tem início, meio e fim pré-determinado em que o cliente, se no mês tal, se ele comprar a internet X, ele vai ganhar uma solução de Wi-Fi Premium que só a solução custa o valor da internet. E isso vai acabar até o dia tal. No término, chegando o dia tal, vai encher de cliente querendo comprar. Por quê? Porque está acabando. As pessoas não vão mais ter a possibilidade de poder comprar. E isso vai aumentar muito a vontade de a pessoa querer comprar esse produto. Então, gatilho mental da escassez. É quando que a pessoa não pode chegar no produto, quando que ela não pode ter aquele produto, ela tende a parar e prestar atenção no que que ela faz para conseguir ter aquele produto.